E aí beleza? Uma presença maligna que não pode ser vista faz com que as pessoas que olhem diretamente para elas tenham uma morte terrível ou apenas se tornam psicopatas forçando outras pessoas a olharem para elas. E hoje veremos como a mãe tenta sobreviver com seus filhos nesse mundo bizarro de Bird Box de 2018 e a perspectiva de um louco que enxerga essas criaturas em Bird Box Barcelona de 2023. 5 anos antes de um surto viral de uma misteriosa presença que invadiu a Terra Mallory Hayes é uma pintora que gosta de viver em seu mundo meio isolado e assim que sua irmã Jéssica chegou queria encher aquela geladeira já que uma notícia se espalhou por várias partes do mundo de uma misteriosa histeria coletiva que começou na Rússia de pessoas morrendo após ter visto coisas que não existiam na frente delas. Mas Mallory estava grávida e preferia uma vida solitária e esse lance de ser mãe ainda era meio complicado para ela tanto que nem queria saber o sexo do bebê e se fosse o caso a enfermeira até indicou um lar de doações se ela não ficasse confortável em ser mãe já que percebeu que ela não tinha muito afeto pela criança. Problema assim que saíram da consulta aquela loucura começou ali no hospital com uma mulher batendo a cabeça em um vidro e Mallory no carro pediu para sua irmã acelerar o mais rápido possível para saírem daquela loucura que começou a se espalhar pela cidade só que Jéssica viu algo na sua frente tão bizarro que acelerou o carro ao máximo e acabou capotando e depois que saiu Mallory viu sua irmã ser atropelada muito confusa com a morte não sabia muito o que fazer e o carro já tinha se espalhado pela cidade e uma mulher tentou ajudar dizendo que teria um abrigo na sua casa mas também viu algo na sua frente e entrou em um carro completamente em chamas então uma policial chamada Lucy e Tom um ex-fuzileiro conseguiram entrar em uma casa de um cara chamado Greg ali estava Douglas o marido daquela mulher que entrou no carro um viciado em remédio chamado Felix Charlie caixa de supermercado cheio de teorias malucas e Cherry uma corretora de seguros Mallory estava muito assustada ainda com tudo que viu mas passou a noite ali porém três dias se passaram e não sabia o que estava vendo apenas pessoas vendo coisas e morrendo então teriam que ficar dentro da casa totalmente isolada porém a comida não iria dar por muito tempo era a maior preocupação de Douglas que acreditava que todo mundo que estava ali era sanguessuga mas aí alguém bateu na porta era uma mulher dizendo que estava vedada e precisava de ajuda e claro que o cagaço já estava grande mas deixaram ela entrar e essa era a Olímpia que assim como Mallory estava grávida e era mais uma boca para alimentar naquela casa mas Greg queria fazer um teste deixe olhar pelas câmeras de segurança e talvez um intermediário como uma câmera não afetaria se caso a entidade aparecesse e bom nem as câmeras salvaram ele pois enxergou as criaturas e quando entraram no quarto Greg já estava morto em paralelo com essa história vamos para o futuro cinco anos depois desses acontecimentos Mallory já falava com duas crianças que iriam fazer uma viagem difícil onde teriam que ficar atentos e em silêncio e nunca tirar a venta pois se tirassem morreriam para essa viagem levariam uma caixa de pequenos periquitos e Mallory seguindo guias chegaram no barco que começariam essa jornada extremamente perigosa sem conseguir ver nada rio abaixo 14 horas depois dessa descida ao rio Mallory ouviu uma voz dizendo que estava na beira do rio e era seguro tirar a venda mas claro que Mallory não fez isso pois sentiu que era uma presença maligna mesmo a armada não conseguiu acertar o homem que se aproximou do barco agarrou Mallory para que ela tirasse a venda dizendo que as criaturas iriam purificar o mundo a única forma que ela conseguiu foi usar um facão que estava no barco ferindo o homem e Mallory conseguiu seguir viagem ok agora de volta ao passado na casa tinha acabado tudo o alimento só que Charlie trabalhava no supermercado e sabia que lá tinha suplementos à vontade o único problema era chegar até lá com essas criaturas lá fora e o plano que armaram foi pintar os vidros do carro de preto com os jornais e usaram o sistema de GPS do carro para se localizar durante a rua então Tom, Mallory, Lucy, Charlie e Douglas foram nesse carro e como o carro tinha sensor de proximidade desviavam dos obstáculos só que foi através desse sensor que passaram um cagaço forte pois a presença cercou o carro e eles além de sentirem ouvia um som estridente então Tom acelerou e chegaram no supermercado e todos entraram de venda só que assim que fecharam as janelas tinham levado a sorte grande o mercado estava cheio de suplementos e foi a hora de encher os carrinhos tomaram uma bebida e comer e Tom mostrou interesse amoroso em Mallory ela acreditava que ele estava falando isso só porque o mundo tinha acabado só que mais tarde ela achou pássaros e decidiu levá-los Douglas queria mesmo era ficar no supermercado tipo morar ali pois teriam comida à vontade e os outros na casa que se lascasse só que ouviram um barulho na câmera fria e segundo Charlie era um dos funcionários o Springer que era meio maluco mas gente boa e como Charlie o conhecia iriam deixá-lo entrar mas assim que abriram a porta os pássaros ficaram agitados e alguma coisa errada tinha acontecido com o Springer ele estava tomado pelas entidades e para impedir que ele entrasse Charlie foi para cima dele se trancou na câmera fria e segundos depois acabou morrendo o jeito foi voltar para casa só que sem Charlie pelo menos tinham comida Douglas parecia um babaca total só que conversando com o Mallory percebeu que ele só era um velho careca e rabugento que acreditava que todo mundo interessante tinha morrido e só sobrou os canalhas do mundo só que aquela noite Lucy e Félix roubaram o carro e fugiram da casa e agora todos que ficaram na casa estavam sem formas de buscar o suplemento só que um ponto a se dizer sobre essa cena aqui que isso não aconteceria se alguém ficasse responsável pela chave do carro o tempo todo né verdade? de volta ao rio 24 horas depois da descida havia um caminhão atravessado nas águas o barco acabou batendo e o garoto caiu na água e Mallory até conseguiu o salvado mas a mochila com comida e cobertores acabou caindo na água e ele com muito frio ela teve que dar o seu casaco assim seguiram só que ouviu alguns barulhos de enfeites de bambu então Mallory desceu as margens do rio pedindo para as crianças ficarem no barco amarrou uma linha para se localizar e foi até o local e era um alojamento abandonado Mallory rapidamente pegou os cobertores e o que tinha de suplementos para voltar ao barco só que na saída ouviu alguma coisa lá fora era a presença chamando por ela e a garotinha também saiu do barco percebendo que algo tinha acontecido com Mallory mas ela foi puxada rapidamente de volta e repreendida por ela onde Mallory dizia para as crianças que eles tinham que obedecer pois se algo acontecesse com ela os dois tinham que sobreviver sozinhos ok voltando para sua jornada ao lago e agora vamos voltar para casa eles tiveram um integrante novo que Olympia deixou entrar ficaram assustados claro mas seu nome era Gary ele explicou que estava em uma outra casa salvo mas os loucos de North World um grupo de criminosos de um sanatório invadiram a casa deles arrastaram eles para fora e forçaram todos a abrir os olhos mas ele de alguma forma conseguiu escapar e correr batendo em porta em porta até chegar ali o lance que Douglas ficou impaciente ainda mais que ele dizia que os loucos não usavam vendas eles enxergavam as criaturas e queria que todos vissem também Douglas então pegou a escopeta da mão de Mary e obrigou ele a sair e quem não estava contente com isso saísse também mas Sherry o atacou por trás e fez Douglas dormir e Olympia disse para Mary mais tarde que estava com medo pois não era forte igual a ela fazendo Mary prometer que se algo acontecesse com ela cuidaria de sua filha ela disse que sim e deu até um presente para ela uma gatinha da Hello Kitty para ela dar a sua filha assim que ela tivesse idade era a mesma gatinha que estava com a garota no barco e agora sabemos que ela era filha de Olympia então agora 30 horas depois da descida do rio Mallory explicou para os dois que iriam passar por correntezas e seria bem complicado e em algum momento dessa descida ela iria pedir para um dos dois olharem para dizer em que direção seguir porém ela decidiria pois sabia que seria a decisão mais difícil que tomaria na sua vida de volta a casa as duas grávidas estavam tendo contrações teriam seus bebês porém assim que começaram Gary tirou alguns desenhos de sua bolsa talvez a representação das criaturas que viu e sim era um completo maluco que viu as criaturas tanto que colocou os pássaros no freezer tirou os jornais do vidro e assim que Tom apareceu ele o atacou na sequência abriu a garagem onde Douglas estava que assim que Mallory teve seu filho que era um garoto e Olympia uma menina Gary foi vê-las assim ele tirou a proteção das janelas e Olympia acabou vendo as criaturas Mallory então pediu para deixar ela ficar com sua bebê que entregou para Mary só que manipulada Olympia se jogou da janela a senhora Shirley foi a próxima pois Gary a forçou abrir os olhos dela na marra e como estava com uma tesoura na mão foi game over para ela Gary agora queria pegar os bebês mas Douglas ainda estava vivo apontando sua arma para ele mesmo com os olhos fechados conseguiu atirar no seu ombro na sequência Gary o derrubou do andar de cima e como estava com a tesoura de Shirley matou Douglas porém Tom estava acordado e se esforçou conseguindo atirar em Gary e foi o único sobrevivente dessa loucura toda ficando com Mary e as crianças e agora junto cuidariam dos bebês e foi assim que se passaram os cinco anos juntos e Mary ensinava eles técnicas de som de como se comunicar sem enxergar depois Mary procurava suprimentos em locais abandonados sempre tomando cuidado com os loucos que podiam ver as criaturas Tom sempre tentava se comunicar com um rádio amador que tinha mas sempre sem sucesso só que um dia desses ele ouviu alguém chamar no rádio um tal de Rick que disse que tinha um complexo uma comunidade de pessoas sobreviventes e tinha alimento e abrigo e queriam saber em quanto eles estavam Tom explicou que eram quatro mais cem crianças porque essa informação era importante pois só chegariam lá descendo o rio e passariam por correntezas fortes extremamente perigosas já que tinham perdido pessoas lá e só conseguiria se alguém olhasse o caminho e se conseguirem chegar só teriam que ouvir os pássaros e chegariam até a comunidade ok o plano era arriscado pois não sabiam se encontrariam lá loucos ou alguém que era normal e o casal ainda tinha outros problemas primeiro que as crianças nem tinham nomes Merrily colocou o nome de garoto e garota e segundo que Merrily vivia brigando com Tom pois não gostava que Tom colocava esperança na cabeça deles já que o mundo tinha acabado e colocar sonhos na cabeça deles era extremamente perigoso mas Tom pensava diferente pois era tendo sonhos que podiam sim conseguir forças para continuar nesse mundo perdido porém os dois tinham seus pontos de vista até que se acertaram e começariam essa jornada para descer ao rio até que entraram em uma casa só que os loucos apareceram e Tom iria ficar para trás para despistá-los todos estavam sem suas vendas e como perceberam que a mulher e duas crianças estavam correndo Tom começou a atirar nos loucos e ele teve que tirar sua venda para derrubar todos e o último ele acabou vendo a criatura só que mesmo assim criou forças para matar o último louco e teve que desistir para Melody continuar daí para frente nós sabemos o que houve ela teve seu momento de desespero mas depois queria seguir esse plano de descer o lago mesmo sendo perigoso e eram dois dias de descida até chegar ao acampamento porém era chegada a hora mais difícil as das correntezas ela teria que escolher um para olhar mas percebeu que sua jornada até agora não foi para sacrificar ninguém então ninguém iria olhar e desceriam as correntezas a cegas mesmo e bom apesar do esforço acho que até enxergando seria difícil não tombar o barco e foi isso que aconteceu Melody e as crianças caíram na água e ela começou a chamar o garoto e a garota até que o menino estava em uma pedra e a menina nas margens do rio tocando o sino ela disse que fizeram um bom trabalho a missão deles agora era seguir o som dos pássaros mas ali na mata tinha dois desafios extremamente perigosos primeiro as criaturas tentando influenciar Melody e ela caiu e ficou desacordada e segundo que as criaturas fizeram influenciar as crianças agora que por sorte não conseguiram e de novo Melody recuperou as crianças e agora precisava encontrar os pássaros na mata e parece que agora várias criaturas estavam cercando Melody deixando a jornada ainda mais difícil até que finalmente ela encontrou o local bateu desesperadamente na porta e Melody pediu para pegar as crianças mas assim deixaram todos entrar ela então finalmente conheceu Rick e onde estavam era a escola Janet Tucker para cegos onde vários refugiados moravam na verdade a maioria eram deficientes visuais que já tinham suas vidas normais e só continuaram ali Melody encontrou ali então a doutora Lapam que foi a sua médica e queria saber o nome das crianças eles responderam que era garoto e garota mas aí Melody naquele momento colocou o nome nos dois na garota era Olímpia a pessoa mais gentil que ela conheceu e no garoto era Tom o homem que depois do garoto foi o que ela mais amou em sua vida sendo agora a mãe deles tendo um lugar agora para viver nesse mundo que te obriga a não enxergar impressionante ok mas em outras partes do mundo como em Barcelona na Espanha algumas pessoas tentavam sobreviver como Sebastián e sua filha em uma quadra onde ela poderia andar de patins e tudo mais mas ouviram barulhos e na saída do local Sebastián foi atacado por três cegos que queriam roubar o que tinha dele e parece que na Europa existiam mais grupos além dos loucos e das pessoas sem deficiência visual ok aqui Sebastián e sua filha usavam óculos escuros e percebendo que estavam se aproximando de pessoas ele pediu para elas se esconder e ele então chamou essas tais pessoas dizendo que estava sozinho e ferido e já que era um engenheiro que sabia onde conseguir um gerador de energia então como isso Sebastián foi levado e eles moravam em um calpão de uma antiga empresa de ônibus e como estava ferido até uma médica foi vê-lo depois se alimentou e conheceu o resto das pessoas dos sobreviventes desse lugar e tinha até um velho que arrancou seus próprios olhos quando alguns loucos que se intitulavam a mão direita de Deus atacaram sua casa e forçaram sua mulher a ver Sebastián passou a noite ali e de manhã ele estava com alguns planos estranhos roubou todas as chaves de ônibus que achou e entrou naquele ônibus onde as pessoas dormiam ficou tentando com várias e várias chaves diferentes até conseguir ligar e começou a acelerar em alta velocidade pelo galpão as pessoas por ali confusas mas tentando impedi-lo mas já era tarde demais ele conseguiu sair do local capotar o ônibus e as pessoas por ali perceberam que Sebastián não era um cara comum e sim um dos loucos que podia ver as criaturas porém que nesse caso existia um elemento diferente as pessoas que morriam depois de ver as criaturas libertava uma luz como se as almas estivessem sido liberadas e idas para o céu o único sobrevivente foi o velho sem os olhos porém um dos últimos a verem as criaturas explodiu o ônibus e assim várias almas subiram para o céu sua filha Ana apareceu do seu lado e era uma visão que ele tinha dizendo que lá onde ela estava era lindo e maravilhoso e ele veria esse local em breve mas por enquanto ele teria que caçar mais almas perdidas e libertar essas pessoas eu não bato bem na cabeça nove meses antes Sebastián era engenheiro de turbinas de energia eólica na Alemanha onde segundo informações que recebeu no celular o surto começou por lá e voltando para o escritório sua esposa ligou dizendo que a coisa estava feia para tudo que é lado no país e ali mesmo no escritório começou os casos de loucura coletiva e Sebastián tentou escapar como pôde na rua estava complicado e no trem do metrô ele sentiu a presença de algo se aproximando várias pessoas viram as criaturas e acabaram morrendo no trilho dos trens e Sebastián no desespero foi buscar sua filha em uma escola católica mas o caos já tinha se espalhado e ao passarem pela igreja o padre disse que estava preparado para ver já que esperou sua vida toda para isso era chegada a hora de se entregar aos anjos de Deus num papo religioso de um maluco total então ele sabia que era alguma coisa que afetava quem via então ele cobriu sua filha para que não enxergasse mais nada só que assim que chegou até sua esposa Laura ela acabou sendo atropelada bem na sua frente e depois disso de vários acontecimentos que aconteceu com ele pirou na igreja se entregou a ver as criaturas e desde então está nessa caçada maluca por almas segundo eles dizendo a todos que viam que eram anjos que levariam eles para um lugar melhor então nessa caçada encontrou uma mulher em uma farmácia mas assim que ele se aproximou acabou fazendo barulho seu nome era Claire e queria conversar com ele mas outros da equipe tinham cachorros com vendas que jogaram em cima deles e derrubaram Sebastião eles estavam em um grupo maior só que eram bem mais espertos para esse lance de conversinha que Sebastião estava sozinho e sabia de um gerador mas poderia ser uma oportunidade então levaram Sebastião e ao chegarem lá outra comunidade pequena sem muitos recursos de pessoas que viviam embaixo da torre do relógio em um abrigo antibombas da segunda guerra e alguns andares abaixo ele viu uma garota muito parecida com Ana mas essa se chamava Sofia e era uma garota órfão alemã mas os homens levaram ele para um interrogatório e com sua filha na cabeça dizia a Sebastião que ele precisava levar todos e não esquecer ninguém para trás senão iriam desconfiar e precisava usar a garota como isca então ele revelou a Rafa que não existia gerador nenhum e inventou essa conversa para que eles o salvassem os homens já queriam quebrar a cara dele mas a pequena Ana entrou na frente não deixou e como Sebastião falava alemão conversou com ela sendo o tradutor para o grupo e ela contou o que houve com ela e sua mãe elas foram as únicas sobreviventes de um barco onde todos se jogaram na água e estavam vivendo alguns dias dentro de uma van com os vidros tapados de jornal mas ouviram uma transmissão no rádio que diziam para ir a um local seguro em uma montanha com um castelo fazendo desenho na parede e pela descrição era o castelo de Monteju em Barcelona e com a história que Ana contou sua mãe com certeza estava lá pois se separou da multidão quando saíram da van e acabaram se perdendo então começaram a cojetar se iriam para o castelo ou não e lá parecia ser mais seguro com mais recursos do que no abrigo ante bombas que estavam e depois de uma votação a decisão foi ir só que mal sabiam que Sebastião conseguia ver as criaturas e estavam levando eles para uma armadilha só que apesar de achar Claire e a pequena Sofia legal e Sebastião sabotou as coleiras dos cachorros de Rafa cortando a fita pela metade e assim que estavam no meio da rua as criaturas se aproximaram e Sebastião tirou a venda e percebeu que eles estavam cantando para as outras pessoas por ali era um tormento de pessoas próximas querendo falar com elas e nessa confusão os cachorros escaparam Rafa foi atrás mas as criaturas fizeram um som de seus cachorros chorando e o obrigou a tirar a venda mas aí foi fatal para ele sentiu a aura da criatura e morreu com o corpo dentro de um carro e uma das minhas dúvidas realmente essas criaturas afetavam os animais e parece que sim pois os cachorros voltaram e como ficou sem venda viu as criaturas e assim que Roberto tentou pegar os animais e levou uma mordida na mão a sorte que Octavius pegou todos e levaram para um lugar seguro e lá curariam as feridas de Roberto a dúvida agora era como as criaturas sabiam quem chamar se elas não a conheciam o lance que Octavius estudava física quântica na faculdade e tinha uma teoria que aqueles seres eram criaturas quânticas que poderiam tomar a forma de qualquer pessoa que olhassem para elas mas isso poderia ser do pior medo como demônios ou a sua maior adminação como anjos ou até deuses ok assim que Sebastião foi falar com Claire ela disse que ouviu a voz do seu irmão que era tão ligada a ele que até hoje ouvia a voz dele mas quase foi seduzida a tirar a venda por causa dele mais tarde Sebastião foi falar com Sofia dando a ela o colar de anjo de Serafim que era da sua filha que há sete meses antes faziam uma oração para ele ao ouvir os loucos forçarem uma pessoa a abrir os olhos mais tarde Claire explicou para Sebastião que as criaturas colocavam coisas que realmente não existiam na cabeça das pessoas fazendo elas acreditarem que realmente existia um Deus mandando elas cumprirem uma missão só que ao mesmo tempo a filha a visão que Sebastião tinha dela dizia que Claire estava mentindo e não era para lhe dar ouvidos a ela só que nesse momento Roberto começou a piorar da febre e como não tinham remédios precisavam procurar naquele prédio foram nos apartamentos até que tiveram que entrar em um sendo a oportunidade que Sebastião precisava para atrair mais vítimas e assim que ele entrou em um dos cômodos atraiu Octavius dizendo que lá estava tudo fechado mas assim que ele tirou a venda e abriu os olhos viu as criaturas na janela pegou uma faca e foi game over para ele só que dessa vez a luz não apareceu e Sebastião ficou confuso ainda mais que sua filha ficou na cabeça pedindo para ele tirar a venda de Claire mas dessa vez ele não obedeceu sua filha e salvou a garota nossa só que agora Sebastião estava muito confuso pois se não era o pastor era o lobo e a caminho do castelo nas ruas na manhã seguinte tinha um motoqueiro que podia ver Sebastião sabendo do perigo puxou a fila já que através dos seus óculos ele conseguia ver mas o casal de Roberto e sua esposa ficaram para trás e como sabiam que era o último momento deles tiraram a venda para se verem pela última vez Sebastião achou um local para se esconder só que Claire ficou furiosa com ele por ter deixado os outros para trás e ela descobriu que a venda que ele usava na verdade era transparente e podia ver tudo então era um maluco e Sebastião não conseguia explicar o porquê conseguia ver e nem com quem estava conversando e nessa Claire fugiu subindo as escadas com Sofia do local e com medo de Sebastião subir no terraço ela achou uma antena para se defender mas Sebastião apareceu se aproximou e Claire acabou caindo numa andame do prédio desacordada e agora ele teria oportunidade de fazer a pequena Sofia ver as criaturas mas ainda estava na dúvida se tirava a venda dela ou não ainda mais com sua filha fazendo uma pressão danada na sua cabeça até se mostrando morta para ele mas mesmo assim Sebastião fez a coisa certa e não tirou a venda de Sofia a abraçou pedindo desculpas para ela e o filme contou um pouco sobre como ele perdeu a sua filha bem no dia do aniversário dela quando o padre descobriu que tinha alguém no apartamento foram até lá capturaram os dois e de manhã forçaram ele e sua filha a abrir os olhos primeiro foi com Ana que viu as criaturas achou tudo lindo mas as criaturas fizeram ela cair do prédio e com isso Sebastião ficou possesso de raiva mas foi o momento que ele também enxergou as tais criaturas e desde então sua filha tem caminhado ao seu lado tendo a missão nesse grupo da mão direita de Deus de recolher almas nossa senhora porém agora ele queria fazer o certo com Claire e Ana e levar as duas até o castelo a salva e essa seria sua redenção o problema é que o padre da mão direita de Deus era o líder dos loucos e estavam na cola deles e Sebastião tentou sair de fininho com as duas do terraço só que uma das loucas estava ali na cola dele e como ele podia ver lutou contra ela que queria furar os seus olhos pois ele não aceitava as criaturas mas ele a jogou lá de cima e na correria conseguiu um carro mesmo com os loucos querendo pegar ele Sebastião então meteu o macho e conseguiu escapar o problema agora era a perseguição que o padre ia fazer com ele fora que Sebastião ainda continuava vendo a sua filha a atormentando assim que chegaram na torre ele fez uma barreira com seu carro e enquanto Claire e Sofia subiram ele explodiu o carro para os loucos não chegarem perto dele o padre que se dizia ser líder da mão direita de Deus disse que ele o traiu e em resumo Claire e Sofia conseguiram subir até chegar aos bondinhos mas por um breve momento ela tirou a venda para poder acionar os motores mas percebeu que tinha que tocar o sino para que outras pessoas ouvissem lá do outro lado e ela enxergar esse tempo todo sem ser pegas pelas criaturas não fazem muito sentido porém enquanto isso Sebastião enfrentava o padre ou sua filha dizendo que eles iriam ajudar a todos mas na verdade Sebastião nesse momento sabia que estava sendo ludibriado e aquela não era sua filha e atacou o padre Claire e Sofia conseguiram pular no tempo exato para pegar um bondinho enquanto isso Sebastião se sacrificava pois mesmo se ferindo gravemente e sabia que iria morrer as duas estavam salvas realmente isso aconteceu pois assim chegaram no castelo mas foram recebidas por soldados lá no castelo tinha uma comunidade vivendo tranquila protegida por soldados e Sofia reencontrou sua mãe mas Claire ainda tinha que passar por exames e colheram o sangue dela pois estavam estudando uma vacina em ratos usando o sangue de um vidente como chamavam os loucos que viam as criaturas mas até então mesmo testando em ratos não obtiveram muito sucesso terminando assim Beardbox 1 e Beardbox Barcelona e eu espero vocês no próximo vídeo esse foi o Solucionando Filmes valeu a nós Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto